O que é que você fica respondendo? Queres falar tu ou falou? Eu, como quiseres. Tu o gadalho. Estou aqui com o Rasta e fomos desafiados para um jogo de perguntas e respostas. Neste caso, não é FIFA e vamos ver quem vai levar a melhor. Qual é a minha comida preferida? Bem, como todos sabemos, acho que o Rasta, há pouco tempo, para aqui tem se tornado vegetariano. Por isso a minha opção vai ser ketchup com botanas fritas. Errou, errou. Eu não sou vegetariano. A minha comida preferida é bacalhau com natas. Qual é a minha banda favorita? Ah, essa é fácil. Chutes e ponta bens. Não, não, não gosto, mas não. Prefiro Maruno 5. Tuga, não vais acertar. Qual é a finta que eu mais uso? FIFA 19? FIFA 19. La Croqueta. Acertou. Quantos países é que já visitei em torneios? Foi 19. Ui. Alemanha, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, Singapura. Portanto, acho que está tudo. Acertei. Sim, se Portugal não contar, acertou. Qual é o meu jogo favorito além do FIFA? CS. É verdade. Jogo bastante CS, apesar de ser um noob, como todos sabem, mas jogo CS, é verdade. Se não jogasse FIFA, o que faria? Este é bastante difícil. Acho que iria ser um bodybuilder. Se eu não jogasse FIFA, jogava Fortnite. E seria um jogador nato de Fortnite. Não sei como é que falhaste isto. Estou-te sempre a dizer isto. É verdade. Quem ganhou? Nem sei. Não sei como é você. Hai, tá. Mas vai tendo muito. Estamos indo. Um beijinho. Tempo. Um beijinho. Tempo.